Olá rapaziada, estamos aqui de novo para mais um vídeo, pedi para você deixar o like, se inscrever no canal e te perguntar aí se você já que acompanha o canal já treinou, porque a minha saúde mental abala quando eu não vou fazer a minha musculação, ultimamente é o que me ajuda muito a me manter bem, me manter saudável. Então, rapaziada, cara, uma coisa não pega nada bem para a gente aqui, então a gente tem duas notícias, uma não pega nada bem com os rivais e outra é uma loucura, a gente precisa comentar, precisa falar sobre isso. Qual que vocês querem começar? Aqui não pega nada bem para a gente ou, mais uma vez, é muito previsível a transferência para o torcedor? Qual que é o próximo passo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O próximo passo é a SAFs contratarem jogador, esses jogadores vierem à imprensa falar que fechou com determinado clube porque a pressão é menor e que no Palmeiras a pressão é muito grande, vocês são muito previsíveis, cara. O jornalismo brasileiro, eu agradeço porque ele me entrega coisas rasas a entregar para vocês, profundidade todos os dias, como foi no nosso último vídeo do Insta Verde TV, quem não viu, dá uma passada lá, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tem que tentar extrair de pouco e fazer muito, então assim, é absurdo essas duas notícias. Vamos primeiro então para o nosso palestra, já que vocês pediram dos rivais, eu estou aqui no site do nosso palestra, tá? Está com bastante ed aqui, porque eu não uso o edblock, né? Então, bastante ed. Grêmio viaja para confronto contra o Palmeiras em avião da Leila. Grêmio, cara, eu fico imaginando se o Corinthians faz um negócio desse, cara. O Corinthians vai enfrentar o Vitória da Bahia, o Vitória, sei lá, o Atlético-Guaniense ou o Grêmio. Aí o Andrés, o Andrés Sanches, eu ia falar o Andrés Pereira, o Andrés Sanches tem um avião e o Andrés traz o time que vai ser enfrentado por ele. O que que você ia falar, bicho? Não, mano, na moral, tira o clubismo. Arranca a camiseta do clubismo. O que que você ia falar, mano? O que que vocês acham que o flamenguista agora, o botafoguense, está falando do Palmeiras que eu já vi? O que que vocês acham que vai ser falado? Vocês acham que quem não torce para o Palmeiras acha que isso não é normal? Tipo, torcedor gremista, talvez vai falar depois do jogo. Mas o que que vocês acham, velho? Porque no mundo normal, o Palmeiras acredita que vai vencer o Grêmio. Então a matéria, ela diz o seguinte aqui, vamos lá, vamos reagir juntos aqui, de novo, os créditos para o nosso palestra. Isso aqui não é apuração minha, é notícia deles aí, tá? Leonardo Barbieri, um abraço para o Leonardo, ele falou aqui que a equipe gaúcha utiliza há alguns meses a aeronave da Placar em partidas em que atua como visitante. Então, ou seja, não é uma coisa de agora, tá? Mas é aquela situação, eu comprei o avião para o Palmeiras, ela discursou agora para falar disso. É para o Palmeiras ou é mais um negócio do futebol que você está fazendo, utiliza o Palmeiras para uma campanha e através do Palmeiras você fecha com o Vasco, com o Grêmio. Meus amigos, olha, eu estou cansado de falar sobre Leila Pereira e seus negócios através do futebol. Não me representam, tá? Só que quando ela pega um discurso e fala que essa aeronave foi comprada para o Palmeiras, que a gente tem aqui, ó, o avião da Leila, avião da Leila, se você colocar no YouTube Palmeiras, a gente acha alguns vídeos da Leila Pereira, como esse daqui, ó, tá? Que eu acho que fala, que eu não preciso falar por ele, ele fala por si só. Vocês querem mais reforço? Querem mais reforço que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando para o Palmeiras? Gente, vocês estão entendendo? O avião, lembra que ela falou assim, o avião é meu e é dela, obviamente, não é nosso, né? É dela. E ela faz com o avião o que ela quiser. Inclusive, ela falou, eu estou tranquilo, cara. Você está descansado psicologicamente devido às cobranças. Eu estou tranquilo. Eu? Eu não jogo. Igual o Neto. Eu não jogo mais. Eu estou de boa. Rapaziada, se estiver chegando, é só pedir o like aí, tá? Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu, se eu fosse jogador do Palmeiras, meu amigo, faria amor todo dia, mas tranquilo. Que nem o Romário, pô. Eu chegaria em campo leve. Estou jogando na parada que eu amo. Você está louco. Vamos fazer a transição já para outra, então? Se eu fosse jogador do Palmeiras, você é louco. Estaria suave. É um sonho para cada um de nós jogar no Palmeiras. Essa imagem que vocês estão vendo é do lado da minha casa, cara. Essa barraca aqui, quem conhece, ela fica embaixo do viaduto da Moca. Até hoje, ela não está exatamente assim hoje, mas ainda tem uns itens do Palmeiras. E essa imagem aqui, o Palmeiras Nath, que eu não conheço a página que estou trazendo aqui para vocês, que ele colocou é um reflexo do palmeirense, né? Que é palmeirense independente. E o jogador do Palmeiras que tem o privilégio de conhecer Dubai, que tem o privilégio de tirar férias no Caribe, que tem o privilégio de ter duas ou três folgas na semana e, a partir daí, usufruir com a sua família. Cara, que contraste essa imagem, cara. Que contraste essa imagem. E aí, o que diz a notícia? A comissão técnica do Palmeiras, junto à diretoria, identificou que alguns jogadores estavam com problemas de saúde mental por conta do calendário e das cobranças do futebol brasileiro. Qual que é o próximo passo? Vamos retomar, porque eu sei que a audiência é rotativa. O que que Jorge Jesus disse no último vídeo? O que que Felipe Luiz disse? Encontra lá no vídeo do Insta Verde isso aqui. Vamos dar um papassadinho aqui no Insta Verde? Que o Dom e eu publicamos a nota e foi basicamente isso daqui que eu disse, tá? Saúde mental é o papo da vez com a opinião. Cara, a galera já está pesando na opinião. Porque, cara, está desgastante esse papo. Tá desgastante, cara. Imagina para os atletas do Sul, do Inter, que passaram por tudo aquilo. Até os atletas do Grêmio, que o Renato Gaúcho tem falado muito também sobre a dificuldade que foi esse ano. O Palmeiras está fedendo o avelã. Ele está cheirando o avelã. Aquele pote de Nutella de um quilo. Ele está com aquele cheiro. Você abre e você fala, nossa, delicioso. Não pode comer tudo isso aqui. Tá, leva. A gente engorda, a gente fica ruim, né? Aí vai afetar a saúde mental. Você comeu um pote daquele. Eu pego um potinho, come devagarinho e tal. Então, cara, é assustador. As desculpas, elas são assustadoras. Do ponto de vista do que não aconteceu para o nosso lado esse ano. E a gente está terceirizando desculpas e desculpas e desculpas. Então, o problema em algum momento foi a cobrança da torcida. Ele voltou para o calendário. Do calendário, ele tem uma desculpa do sorteio. E não existe assim. O adversário, de repente, está melhor. Teve uma imagem do Textor contrastante também com a Leila Pereira. Dele ilustrando a chuteira do Junior Santos após aquele golasco que o Junior Santos fez. E a Leila Pereira faria isso pelo Dudu? A Leila Pereira faria isso aí que o Textor fez? Como que está hoje os caras do Botafogo num trabalho mais fresco? Como é que está a cabeça do Almada hoje? O cara está curtindo o Rio de Janeiro, meu irmão. Como é que está a saúde do Luiz Henrique? Que é um cara criado no Rio, que foi repatriado. Como é que está até dos jogadores do Botafogo que perderam o título no ano passado? Que ainda um ou outro está ali? É assim, cara. Ontem o Pedro falou assim para mim. Você falou que se fosse detectado algo, você não ia criticar mais. Será que eles assistem sua live? Então, eu falei do Abel. E sim, se eles me falarem quem é o jogador, eu sou humano, eu tiro o pé. Eu tiro o pé. Só que eu quero acreditar que seja verdade, né? Não mais uma desculpinha. Agora, a matéria diz que foi detectado. E quem trouxe a matéria? Foi o André Hernand que trouxe a matéria. Porque se vocês lerem aqui, a informação é do André Hernand, trazida pelo Latifi aí, nesse post. Agora, eu não posso também, como uma mídia que analisa o Palmeiras e vê a defesa do Palmeiras naquele problema, considerar o problema de alguns jogadores. O que você tem que fazer? Foi detectado? Esse jogador, ele é afastado. Põe outro. Infelizmente, é assim, cara. Se você tiver um exército, você vê dois, três soldados sem condição de batalha, o que você vai fazer? Você vai conter esse cara. De repente, põe esse cara dentro do tanque. De repente, põe esse cara no outro. Você vai ter que fazer gestão. Dentro de uma empresa, é assim, cara. Se você pegar uma empresa com centenas e milhares de colaboradores, nem todo mundo ali está bem. Você que está aqui na live, cara, de repente você está com um problema aí. Seu cachorro está ruim. Você não está tão feliz. Às vezes, eu também passo por isso. Agora, servir de muleta para não fazer o que tem que ser feito e usar isso como recurso anticrítica, é ridículo. É ridículo. Porque quando você fala de saúde mental, vamos pegar como referência o Rômulo e o Rony. São antagonistas, tá? Como que está a saúde mental do Rômulo preso, sem poder jogar, depois de uma temporada que ele arrebentou na Série B, abriu a temporada arrebentando e quase não foi utilizado. Essa é uma primeira referência. A segunda que eu quero trazer é a do Rony. Imagina um centroavante, pessoal, que entrou 170 vezes em campo e cabeceou em todas as partidas. Não. Em metade das partidas ele cabeceou. Então, em 100 partidas, vai. Ele cabeceou. E ele errou boa parte do cabeceio. Já é um absurdo para um centroavante entrar 170 vezes, cabecear uma bola, errar parte desse cabeceio e continuar com o centroavante camisa 10. Só que no caso do Rony é diferente. Tem um elemento chamado bicicleta, que ele virou não sei quantas bicicletas para fazer o primeiro gol. Depois que fez não satisfeito, continuou, fez mais um, fez golaços. Tentou, 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 tentou e praticamente em todo jogo esse centroavante tentou uma bicicleta. Aí eu pergunto para o Palmeiras. Como que está a saúde mental do cara que está na arquibancada? No começo ele apoiou, depois ele achou engraçado, depois ele começou a ficar puto. Então, você flertou com vários sentimentos com esse lance da bike do Rony. Entre você apoiar a ideia, achar legal, parece que o cara realmente tem uma autoestima boa. Tenta, né? Depois você começou a achar engraçado e começa a ficar puto. Porque é uma brincadeira de mau gosto esse lance da bicicleta. Não é recurso. Isso daí é uma situação quase como um vício do jogador em querer usar esse artifício sem nenhum sentido. Então, já é estranho um atacante que entra em campo, cabeceia duas, três bolas ou tenta cabecear e não faz o gol e é colocado 170 vezes? Imagina esse, cara. Imagina a questão do Romulo. Imagina como o torcedor recebeu hoje a notícia de que o Lázaro pode ficar no Palmeiras por mais seis meses. E o Palmeiras acaba torrando alguns milhõezinhos nessa brincadeira. E o que o Lázaro fez para ficar mais seis meses? O que ele fez? São os negócios do futebol. Ele não fez absolutamente nada. Eu queria que ele tivesse feito, mas ele não fez absolutamente nada para merecer mais seis meses. O cara quase nunca está disponível. Teve a lesão. Quando ele estava, parece que estava ficando bem, fez a lesão. Ficou fora. Aí, cara, pressuponho quem são os caras. Mas eu não posso chegar aqui e falar para vocês. Mas teve jogador que foi afastado. Teve jogador que o Abel deu entrevista falando da condição da vida dele. Vocês sabem de que eu estou falando. Mas a gente não tem certeza quais são os caras. Para você chegar aqui e falar assim, não, vou aliviar a crítica para A ou B. Não faz sentido. E voltando aqui na declaração do Jorge Jesus, cara, que a gente postou, inclusive lá no nosso canal. O que o Jorge Jesus diz? Que jogador de futebol tem que passar por isso. O que o Guardiola fala? A mesma coisa. Então, ou o cara está preparado para ser um jogador do Palmeiras e de futebol, ou ele precisa fazer outra coisa. Mas é simples assim, cara. Se eu não aguentasse, por exemplo, a pressão e o tranco do que é trabalhar com a internet, eu faço outra coisa. Ninguém me obriga todos os dias a estar aqui, dar a cara, aguentar o lado bom e aguentar o lado ruim. Ninguém obriga. Se eu parar, uma pessoa, duas, três, dez, vai sentir falta. Mas depois passa, vai ter outro cara. Então, assim, ninguém é obrigado a fazer nada. Nem jogador de futebol é obrigado a ser jogador de futebol. Nem jogador de futebol é obrigado a ser jogador de futebol. Ninguém te obriga a fazer nada na vida. A gente precisa ter uma condição de sobrevivência e o jogador de futebol tem uma condição muito privilegiada. Não precisa sobreviver. Um salário, dois, três que ele ganha, se ele saber aplicar esse dinheiro, talvez ele não precise mais trabalhar. Meus amigos, é nesse nível. Eu não estou exagerando. Se você pegar um milhão, três meses aí seguido, 500 mil, três vezes seguido, cara, tu monta o negócio. Eu me criei com duzentos contos, porra. Eu tenho meu negócio e hoje começou com duzentos contos. Duzentos reais. Não foi duzentos mil reais. Vem falar pra mim que um jogador de futebol não pode fazer o que o Adriano fez. Abre mão e vai viver sua vida, cara. Você não está feliz com o que você está fazendo. É simples assim, meu amigo. Pega a sua grana, investe em outra coisa. Viva de renda. Quanto que é a aplicação de quatro, cinco milhões numa renda? Na poupança. Quanto que o cara ganha por mês? Vai viver uma vida normal. Cara, então assim, ontem eu falei na minha live e é engraçado que no dia seguinte apareceu a notícia. Eu falei, se for detectado um problema, mas pô, vou um pouquinho mais de transparência. Fala quem são jogadores. Afasta esses caras e vamos cuidar deles. Aí sim. Agora, jogar sim. Porque eu posso chegar pra vocês e falar, pessoal, como eu falei, eu tenho um problema. Cuidei desse problema. Abri a live falando, ó, musculação me salvou. Na hora que eu estou treinando, meu amigo, eu não lembro de nada. Nem de conta. Aquele momento pra mim ali, eu estou focado no meu treino. Isso me ajudou. Agora, a gente precisa saber quem são os jogadores, afastar eles e cuidar deles, cara. Esse é o papo. Não ficar jogando pra torcida que tem esse... Tá, tem, vamos resolver. É assim que eu sou na minha vida. Vamos resolver o problema. E não ficar jogando isso com um amuleta. Afasta o jogador. Jogador que está com saúde mental abalada e não pode estar sendo exigido, porque vai bater lesão, pode bater uma situação mais séria, afasta, seja humano, afasta o jogador, fala quem são esses atletas. Se é uma problemática do futebol, vamos trocar uma ideia sobre ela, mas vamos resolver o problema. E você não resolve o problema jogando isso na imprensa, condicionando a cabeça do torcedor que ganha um salário médio, que eu usei o termo periférico lá no meu vídeo, no sentido de ser um salário abaixo da média, que o cara faz esforços pra ir te assistir. E como é que está esse cara? Não, vocês querem olhar pro jogador? Eu quero olhar pro torcedor. Problema de vocês. Cada um olha aonde o seu calo aperta. Porque se o clube não olha pro torcedor, eu tô olhando pro torcedor. Assim como vocês estão olhando pro jogador. Porque eu tô do lado do torcedor. Você, Abel Ferreira, está do lado dos jogadores. Que você já deu várias declarações que é eles que te importam. O que me importa é o lado do torcedor que me manda mensagem falando Mano, isso é um absurdo. Como que isso aqui acontece? Como que aquilo ali acontece? Então, eu que não tenho dia a dia com o jogador, eu não posso estar do lado de quem nem tem um contato comigo. Eu nem vou citar os que tem contato comigo. Que são três só. Desse elenco todo. E eu preservo o calado pra eu poder também conversar com os caras. Por isso que eu nem sigo. Eu deixei de seguir todos os jogadores do Palmeiras. Eu acho que todos no Insta Verde. Pra não dar pista dos três que conversam comigo. Tem três. Porque assim eu consigo saber o que é causagem e o que é real. Agora vocês descubram quem são os três. Eu peguei a página do Insta Verde, pessoal. Acho que foi mês passado. Quando eu comecei a saber algumas coisas, eu deixei de seguir todo mundo. Quase todo mundo. Vocês podem olhar lá. Eu sigo 104 pessoas. Vocês vão lá olhar quem eu sigo. Eu deixei desse jeito pra não dar pista de quais são os jogadores que eu tenho contato. Um da base, dois do profissional. E fora outras pessoas ali que não jogam. Que acham também algumas coisas bem absurdas que estão acontecendo. Então, três jogadores eu tenho contato direto. Nem todos concordam com as coisas que são colocadas, tá bom? Quando eu fiz o agradecimento ao Veiga na live, foi por conta de uma coisa que eu fiquei sabendo. Falei, Veiga, parabéns por ser um amigo. Parabéns por ser um cara, você e o Mike, amigo do Dudu. Parabéns pra vocês, cara. Eu fiz isso na minha live. Só que eu faço pra quem merece. Pra quem merece. E não é o Veiga que eu tenho contato. Nunca falei com o Rafael Veiga. Foi gratuito por coisas que eu sei. E volto a dizer, Rafael Veiga, parabéns, cara. Eu não concordo com tudo que o Veiga se posiciona aí sobre o Abel, sobre o elenco. Mas quanto a sua tentativa de fazer o Dudu um cara importante e o Mike, o meu sincero parabéns pra você. Falei na live. Pra milhares de pessoas que estavam lá. Tinham 10 mil pessoas na hora da live. A live atingiu mais de 100 mil pessoas. Então se a gente for falar de saúde mental, a gente tem que entrar também e entender se isso tudo vem do excesso de cobrança da torcida. Ou até mesmo de diretrizes internas sobre o jogador. E aí, meus amigos, é um debate muito mais amplo. Eu conto com a divulgação de vocês do vídeo. Do like. Da publicação de vocês aí nas redes sociais. Porque isso ajuda o conteúdo chegar pra mais palmeirense. Pra mais torcedores. E espero de verdade aí que vocês estejam bem, tá? Uma boa noite pra vocês. Amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem live de intervalo, tem toda a cobertura da vitória do Palmeiras contra o Grêmio. Tamo junto.